É muito chato esse programa. Começou! Senhoras e senhores, nós estamos de volta com nova temporada do Foi Maldo, né, Raíl? Que alegria! Que alegria! Vamos assistir! Hoje que... Você que achou que eu fali todos os projetos, eu volto pra provar que o meu projeto na RedeTV não faliu, senhoras e senhores. Está sucesso disso? Claro que não. Não faliu. Ou seja, quem é pior? Eu ou a RedeTV, está feliz, dona Raíl? Eu estou muito feliz. Agora, novo horário, 11h30 da noite. Não gostei do horário. Por que você não gostou? Porque é muito tarde, tem que voltar mais cedo. Mas... Que pariu, olha, fala. Mas o que você faz durante esse horário, 11h30? Ah, 11h30 eu vou quase dormir, dormir no sofá. A senhora não vai assistir na estreia? Vou, claro que eu vou fazer de tudo jeito, por favor, assiste, viu? E agora a gente está com sonoplastia do ratinho, senhoras e senhores. Agora, sensacional, o nosso querido Frila, sensacional, agora está com uma mesa maravilhosa, sonoplastia. Mostra aí, mostra aí a sonoplastia. Isso é uma vergonha. É isso. TV aberta é sonoplastia. É barulho que não faz sentido. Isso aqui vai fazer a gente bombar, cara. O programa de hoje está sensacional, a nossa estreia não poderia ser melhor. Temos Ellie Johnson. Foi beijo, foi amado. O Ellie Johnson que saiu aqui do estúdio e pegou uma das filhas da Raílda. Não pegou, não. Pegou, pegou. Pegou. Fala a verdade. Pegou. Eu queria pegar ele mesmo, queria comprar, ele lascou. Pegou, pegou as duas. Pegou a Raílda e a filha, não foi? Lindo, gente boa. Gente boa, cara de gente boa, sabe? Gente boa. Temos também Renato Albani, um dos maiores comediantes da nova geração, falando só todos os maiores fracassos que ele já viveu. Mas na verdade a gente trouxe o Renato Albani porque a gente consegue quem? Léo Picom e Jade Picom. Sensacional. E quem mais tem? Vai ser bom, vai ser só picada. Ô, Léo, como é que está a Jade? A Jade está bem. Está bem? Ela falou que está com saudade de você, de quando você vinha visitar ela na casa dela. Pois é, temos quadros novos, temos o Gente Como a Gente, duelo dos famosos, cara. Não é muito bom o duelo dos famosos? É, é bom sim. É um querendo fazer pergunta mais polêmica que o outro, vai gerar problema e três meses é o tempo que vai durar a gente aqui com o novo contrato. É, isso vai sair muita f***ia. Isso, muito bom falar isso. Alguma novela que você pode falar que, cara, essa eu participei e fiz, mas era ruim demais essa novela. E hoje teremos a participação do novo integrante, senhoras e senhores, contratamos diretamente do The Noite do SBT, um novo integrante aqui no Foi Mal. O Danilo acabou brigando comigo hoje à tarde por conta disso. Muita gente achou que era o Léo Lins, mas enfim, era um cara que estava passando por uma dificuldade lá no programa e a gente tratou ele com o quê? Pão de ló. E vêm pra cá todos. Mas a RedeTV, porque a RedeTV é boa e paga, né? A senhora está vendo o Big Brother? Estou. A senhora não acha que está chato o Big Brother assim? Por exemplo, o Oscar. O Oscar estava chato. Aí teve um tapa. A senhora foi a favor do tapa ou não? Eu fui. Eu gosto de baixaria mesmo, é comigo. Entendi. Se o Big Brother tivesse tapa, a gente estaria assistindo. Isso. O que você gosta de ver na TV? Briga, nome, palavrão. Uma gritariazinha. Adoro arregaçar tudo, sabe? Está muito papinho. Está muito merdinha. Se tivesse porradaria. Eu sou vadida. Falta um tapa. Boninho, traz o Edmundo para o Big Brother. Teve o sorteio da Copa do Mundo. A senhora acompanhou? Acompanhei. Acompanhou nada. Não acompanhou. Claramente a senhora não acompanhou. Eu não sei se do jogo muito. Mas a senhora se beneficia dos feriados. De vez em quando. A senhora torce para o Brasil. Fala o jogador do Brasil. Tem quatro anos já. O Edmundo. O Edmundo. O Edmundo. O Edmundo é o que? O goleiro? Não sei lá que ele é. Não sei. Vou botar a mão aqui por causa dos dentes, buraco. Deixa eu ver o teu dente. Pessoal, é o final dessa temporada. Precisamos de dentistas. A gente quer fazer o sorriso da dona Railda. A gente não está vendo. Vocês estão fazendo permuta com o Jair de Picô, com a galera rica. A gente quer dar permuta para a dona Railda. Não, mas a minha filha ganhou um dentista. Quando eu fui no dentista lá, ela ganhou de graça. Aí o cara começou a coçar, sabe o braulo lá. Tem que ser o dentista limpinho. Maurício, mas é verdade. Eu iria ficar com a minha boca podre. Porque eu desistente. Toda a vinheta para o novo foi mal. Em 2022. Senhoras e senhores, que estreia uma das pessoas mais gentil boas que eu conheci na cena artística brasileira. Eri Johnson, senhoras e senhores. Cara, que... Obrigado. Adorei o convite. Adoro. Você sente falta da Globo, essas coisas, não? Já passou isso daí? Já não estou lá há muito tempo. Mas você sente, a galera fica falando, e a Globo, e a Globo? Eu sinto falta da galera, que também já não está mais lá. Deixa eu explicar o que está acontecendo no programa. A gente está com a temporada nova. A dona Railda, ela é a nossa audiência. Então, às vezes, ela vai comentar no meio do programa e tal. A senhora gosta dele, dona Railda? Adoro. Você é uma pessoa maravilhosa. Mas é porque eu acho que a Globo, ela deixa um homem lá, bem alto, né? E não é tão alto. É bem baixinho, mais bonitinho. Adorei você, lindo. Não, sabe que quando a gente sai de lá, a gente dá uma caída. Não, mas você não caiu, não. Achei subiu. Sensacional. Frila, obrigado. O Frila agora está cuidando da parte da sonoplastia. Porque sonoplastia, a gente viu que o Ratinho faz da audiência pra caramba. Ué, eu estava vendo a tua história. Tu começou como figurante. Figurante na novela Dancing Days. Eu morava na Tijuca, e as garotas lá, as amigas, faziam figuração na novela Dancing Days. E como nós morávamos perto, aí teve um dia que eu perguntei, E não dá pra fazer essa figuração também junto com vocês? Tá, não, vamos. Mas você estava tipo de penetra. Na figuração? É. Total, não tinha agência, não tinha nada. Durante uns, uns, três, quatro meses. Se eu procurar na internet, eu encontro você na figuração de Dancing Days? Você vai ter que caçar. Você queria aparecer. Eu queria muito aparecer. E eu descobri aquilo ali, cara, eu falei, é aqui. Meu negócio tá aqui, né? Essa magia da televisão, essa coisa de viver vários personagens, várias personalidades. Eu falei, não é futebol. É isso aqui. Isso é importantíssimo. Você tem uma cara de ter feito as melhores festas da Rede Globo de um período. Vem na minha cabeça que a tua festa era muito boa. Era boa. Modéstia pára. Era boa porque tinha música ao vivo, né? Teve um período que nós fazíamos várias festas. Quando eu digo nós, eu digo Zeca Pagodinho, Giovanna Antonelli e eu. Nós fazíamos várias festas, assim, na minha casa, na casa dela, na casa dele. Grandes festas. Era festa grande que a gente começava a falar, ah, vamos fazer pra pouca gente. 10, 15 pessoas, 50, 60, 100. De repente virou Rock in Rio. Quase. Foi criado o Rock in Rio. É, o Medina ouviu e falou, opa. É, um dia tava o Guns N' Roses, falou, vamos botar aqui, tocar e a coisa vai funcionar. E eu me lembro muito, cara, obviamente todo mundo bate esse papo com você, que você foi icônico naquele personagem do gótico. Só que tu é um cara da praia. Como é que foi interpretar uma coisa que tem nada a ver com praia, que é um gótico? Erie Johnson relembra a personagem gótico. Fez laboratório, fez cemitério. Essa ideia da Gloria Perez foi uma matéria no Fantástico. E tinha esse grupo, né, os góticos. Ah, tava bombando uns 90, comecinho, né? Aí ela falou, cara, vou fazer, na próxima novela, botar um gótico aqui. Saquear uma sepultura, jogar os ossos, beber vinho em crânios humanos, sabe? Isso é muito legal? Essa é a história que vocês têm pra contar? Não, essa foi a... o que a gente viu no nosso final de semana. Vira, 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 vira homem. Vira, vira, vira lubisomem. E o Roberto Tauma, falecido, mestre, me escalou pra fazer esse personagem. E ele falou pra eu vir aqui em São Paulo, na Consolação, que eu ia encontrar alguns góticos, fazer um laboratório. Eu vim, não encontrei nenhum. Voltei pro Rio... Estavam na praia. Não, não. É, de bem. Aí eu voltei pro Rio, cara, aí fui pra caracterização, aí cortaram meu cabelo, botaram maquiagem, tiraram foto, mandaram pro Tauma, o Tauma falou, cara, acertamos. Aí no dia da gravação, o Tauma falou, e aí, como é que foi lá? Eu falei, é onde? Em São Paulo, eu falei, incrível. São Paulo é incrível, esquece. São Paulo é incrível. Aí ele falou, não foi uma boa até aí? Ele falou, pô, sensacional. Aí passou um tempo, tal, não sei o que. O personagem explodiu. O personagem bombou, ele falou, vem cá, tu não me falou como é que foi São Paulo. Eu falei, e aí, cara, saímos direto lá. Saímos direto, mas eu não encontrei nenhum gótico. Você tá me falando que o laboratório daquele gótico que fez a tua carreira acontecer foi basicamente caipirinha? Caipirinha não, mas é cerveja bem gelada. Muito bacana. Esse é o grande laboratório de um artista, dona Railda? Quando eu assistia você na novela, eu ficava só delirando, nossa, que homem é aquele. E eu procurava todos os homens, ele passava você com aquela manchinha aqui, eu digo, nossa, olha ele lá. Meu marido, quantas vezes ele falou assim, que você tá olhando o que, esse homem lindo? A senhora quer pegar a mancha? Eu tirei uma foto, mas ele não deixou ficar chegando pertinho dessa mancha. Nossa, que lindo. Cara, é assim que ele pega a mancha? Olha. Você fazia a novela e eu, olha lá o homem da pinta. Aí meu marido falou assim, que desgraça é isso que você tá falando mesmo? Eu falei assim, não, é o homem da pinta, olha lá aquele. Mulher, você ajeita. Ele falou? Falou, meu marido, meu ex, né, agora. Acabou? Acabou? Acabou faz tempo. Por quê? Por causa dessa pinta. Mentira, foi isso. Acabou com aquela pinta. Foi. Você ficou muito conhecido num lugar também que é o tal do futevôlei. Futevôlei agora que voltou com tudo. Quem é seu melhor parceiro de futevôlei? Harry Johnson revela seu parceiro de boleiragem. Hoje o meu melhor parceiro de futevôlei é o Edmundo. Somos bad boys, isso não tem nada a ver. Cante com a gente esse rap que você vai aprender. E na verdade nós estamos jogando muito é foot tênis. Sim, aquela mesinha que você põe na cabeçada. Essa é foot mesa. Nós estamos jogando foot tênis na quadra de tênis, só que com bola de futebol misturado com o futevôlei. Parece de limão, é de groselha e tem gosto de tamarinho. Dona Rayuda, uma pergunta para a Harry Johnson. Por que você saiu da Globo? Porque acabou o contrato. Também, agora está falida. Eles queriam te levar? Eu? Meu Deus. Eu queria fazer o Big Brother, mas não me chamaram. Falando em Big Brother, te chamaram para participar do Big Brother. Por que você não foi, Harry? Harry Johnson, fala sobre convite para o Big Brother Brasil. Não chamaram para esse não, chamaram para o outro. Não, esse está um lixo. O passado. Esse Big Brother está um lixo. Te chamaram para o da Carol Conká? Foi o primeiro conhecido. Ah não, foi o que me chamaram também. A gente ia estar junto lá. Primeiro que eu conheci. Eu e você de chunga branca, você é maravilhoso. E aí tu não topou, porque você falou, pô, eu não vou fazer isso. Ah, não vou mesmo. Mas eles sabiam que eu não ia. Quer dizer, na verdade, o Boninho tinha falado, vocês vão chamar, ele não vai topar. Por que você não participaria de um Big Brother? Porque eu acho que para você participar de um Big Brother, você tem que estar muito preparado, cara. Eu só vejo um cara preparado nessa edição. Arthur. Esse cara está muito preparado. Porque é o seguinte, ele tomou-lhe um bife na testa, tu viu isso? Aquele bife, com todo o respeito, gente, aquele bife não ia ficar pelo bife. Deve ficar maluco. Ah, meu irmão. Tu viu o balde? O balde foi bizarro. Então, quando você entra no Big Brother, você tem que entrar sabendo que você está entrando numa parada que é praticamente uma grande cilada na tua vida ou não. Esse ou não é pequenininho. Repito, eu acho que o Arthur, ele está sendo um tremendo de um jogador. O cara que conseguiu pegar 20 mulheres casadas, esse cara é bom de lábio. Ele é um cara bom. E ser perdoado. E ser perdoado. E ser perdoado. Pelo Brasil. É. Eu acho que você não topou o Big Brother porque você não queria ficar fora do Cruzeiro do Roberto Carlos. É a minha opinião. Isso daí, sem dúvida, é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Eu não vou ficar fora do projeto Emoções em Alto Mar porque eu não abro mão. Não abro mão de jeito nenhum. Todo ano tu tá? É, eu sou mestre de cerimônia. Eu imagino que esse Cruzeiro do Roberto Carlos deve ter um público tipo a Dona Railda. Dona Railda tem filha? Tenho. Tenho. Duas? Sim. Lindas. Vamos passar a filha da Dona Railda? Deixa eu ver. Aí as filhas falam assim, Railda, mãe, eu vou te levar no navio do Roberto Carlos. Essa é a filha da Dona Railda. Agora eu entendi o que eu vim fazer aqui. Vou até chegar perto. Nossa. Bacana, né? Linda. É linda. Linda, gente boa. Gente boa, cara de gente boa, sabe? Gente boa. Ela é muito nervosa. Ela é nervosa? Sabe qual é o apelido lá no Rio de Janeiro? Calmante. Dona Railda acaba de ganhar uma cabine para o Cruzeiro do Roberto Carlos, senhora senhora. Minha sogra, eu vou te falar uma coisa. Vou tratar com todo amor. Eu te garanto. Eu vou pedir para o editor pegar cenas da Dona Railda olhando para o Erick Johnson enquanto ele conversa. E faça memes maravilhosos com uma trilha sonora romântica. Por favor, Lucas, arrebenta. Eu sou uma meia amante das mulheres. Eu, com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos. Com elas sofremos e depois morremos. Alô? Monique? Oi, mãe. Oi. Eu estou aqui no programa do Maurício e tem... Como é que é? Oi, Monique. Tudo bem? É o Maurício Meirelles. Tudo bem? Oi, tudo. E você? Seguinte, tem um cara que quer falar com você. O cara viu sua foto e está apaixonado. Tudo bem? É o Erick Johnson. Tá bom. Espera aí. Ah, vai ver, Marília. Quem é mesmo? É o cara da pintinha. Erick Johnson? Qual é, é o Erick Johnson? Ah, acho que eu sei, mas eu não estou lembrando quem é. É aquele lá que seu pai me faz com mim. Espera aí, deixa ele falar. Espera aí, Monique. Oi. Você está onde? Está dentro da água? Estou na academia. Não, dá uma paradinha. Dá uma segurada. Só um minutinho. Deixa eu te falar uma coisa. Refrescar a memória. Sabe aquele ator que tem uma pintinha no rosto? Eu sei, eu quero uma pintar grande, não é? Bebê, está diminuindo. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui gravando um programa, quando a sua mãe... O Maurício fez ela, sem querer, mostrar uma foto sua. E aí eu falei, gente, para tudo. E o Maurício parou tudo, para a gente falar alguma coisa, porque eu fiquei literalmente encantado com a sua beleza. Ah, obrigada. É verdade. E a partir do momento que eu vi, fiquei encantado, comecei a chamar a sua mãe, foi espontâneo, de sogra. Ah. É uma coisa que saiu. E eu não perguntei para ela mais nada, só que vou perguntar para você, qual é o seu signo? Capricórnio. Eu estou inteiro arrepiado. Sério? Eu também sou. Ah, para. Eu estou te falando. E você é de que dia? Dia 6 de janeiro. Ah, mentira. Aí eu parei. Aqui, eu posso, com todo respeito, eu posso pegar o seu telefone com a sua mãe e te ligar quando a gente acabar de gravar? Pode sim. Então, maravilha. Pronto, está fechado. Acabou de gravar, eu te ligo. Um beijo, fica com Deus. Tá bom. Malha lá. Eu vou gravar calma, então. Valeu, brigadão. Tchau, amor. Eu mandei o amor. Tchau, gente. Ele faz, parece ser fácil. Bom, daqui a pouquinho o Erick Johnson volta com o quadro Gente como a Gente. Vamos falar agora com o Renato Albani. Mas fica aqui que ele vai voltar. Eu estou embasbacado. Senhoras e senhores, começa agora o Fracashow, o quadro que fala do fracasso de quem a gente acha que faz sucesso. E hoje eu tenho aqui um grande amigo dos maiores sucessos da comédia stand-up brasileira, Renato Albani, senhoras e senhores. Muito legal. A senhora conhece Renato Albani? Conheço. Da onde? Da Globo. Tá sabendo, tá sabendo. Da onde a senhora conhece ele, da Globo. Ele tirou a manchinha daqui? Não, isso é o Erick Johnson. Ah, é verdade. Que estava no outro quadro. Ah, sim. Bem, ela não sabia quem eu sou, até que vai. Mas ela não sabia quem é o Erick Johnson. Ela dormiu no meio do programa. Mudou o quadro. Espera aí, mas ele tinha uma mancha. Eu não sei. O fracasso funciona da seguinte maneira. A gente sabe que você aí de casa se conecta com a gente através do fracasso. Renato Albani faz shows lotados pelo Brasil inteiro, mas a gente vai querer saber os maiores fracassos de um comediante. Tem muitos. Mas ele faz o quê? É circo? É. Não, comédia. Comédia? Não circo. Você gosta de comédia? O que é o melhor comediante do Brasil para a senhora? Ele. Muito verdadeiro para a Raio. Bom, a gente vai aqui na roda do fracasso. Temos aqui vários envelopes. Quando cair aqui, a gente vai pegar um tema. Play Station, Play Station. Isso. Tipo isso. Boa, boa. Que isso? Que isso? Não lembro bem pra caramba. Não, não. Não, não. Muito automático. Automático. Tá voando, hein, frila? Impressionante, pô. Sensacional. É o inúdio, frila. Vamos lá. Eu vou rodar aqui. Qual o tema que vai cair? Lembrando, o envelope vermelho. O fracasso acontece ao vivo. Ah, não. Bom, temos aqui um envelopinho. Parece uma carteira de trabalho, o envelope. Pior programa de TV que você já participou, sem contar aqui, para não ficar aqui. Uma vez, em 2011, se eu não me engano, eu fui chamado para participar do programa da querida Ana Hickman. Que era aquele programa de... Maratona do humor. Era uma competição de comédia. E aí, na época, eu ainda morava em Vitória, Espírito Santo, onde eu sou. E aí, era uma competição. E aí, me chamaram para ir num time, cara. Era só humilhação. Esse programa não tinha nada que era para te ajudar. Primeiro que os times eram melancia contra banana. O meu time era o melancia. Então, ela já me fantasiava de melancia. Eu fiquei fantasiando. Peraí, peraí, peraí. De melancia, meu irmão. Na Record. Mãe, vai aparecer na TV. Aí, ela liga. Não, mãe, estou indo na Ana Hickman fazer o que eu sonho. Mãe, cheguei lá, hein? Estou indo atrás do meu sonho. Chegou lá, os caras me deram um colete de melancia. E na época, o pessoal me chamava de Renato Batata. Porque você era gordinho. Porque eu era gordinho. Sempre fui. Meu apelido desde criança era esse. Então, era o Renato Batata fantasiado de melancia. Nesse dia, cara. Primeiro que a Ana Hickman, quando ela vai me chamar, ela fala Estão com ele, diretamente do Espírito Santo. Acho que ela fala, sei lá. Renato Batata. Ela dá pra fazer uma vozinha meio sexy ainda. Renato Batata. E entra eu nervoso. Por que eu estava nervoso? Nesse dia, o programa estava muito ruim. Tipo assim, acho que aconteceu o Niemeyer tinha acabado de morrer. Uma parada assim. Alguém fez piada com o Oscar Niemeyer. 180 anos pra morrer. Ele morre no teu dia. É isso. Não. Meu irmão, aí alguém fez piada. Aí o diretor entrou e falou, gente, por favor. Mas não é que o cara falava, gente, olha só. Vamos tentar evitar. O diretor abria pra plateia todo ouvir. Não é pra fazer piada com o cara que morreu. Vamos voltar e escolhe outra piada. E o cara não tinha pensado em outra piada. Gravando. Aí o cara, mano, mano. Que isso? Já mesmo assim, já. Só pra explicar. Isso é muito bom. Porque quando a gente vai fazer um programa de TV, a gente vai com terça. Com cinco minutos pronto. Aí de repente é. Não para esse tema. Não para esse tema. Vamos lá, de novo. O cara não tinha o que falar. Aí, bicho, já. Uma cagada, assim. O programa todo uma cagada, assim. E eu não tinha ido minha vez ainda. Não, e era a minha primeira vez na televisão. Eu tava, bicho, assim, já passando mal. Já falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu avisei todo mundo que eu ia vir, cara. E aí uma hora parou o programa de novo. Ele falou alto assim. Parou. Todo mundo desesperado, diretor. Tá muito ruim. Não tá dando pra dar uma risada nesse programa. Alto aqui. E a plateia é assim, ó. Tiro, cara. E eu ainda ia entrar. Eu era o próximo, cara. Você falou, posso salvar o programa? Vamos manter o nível. Você acha que eu pensei que eu ia salvar o programa? Eu era o Renato Batata. Lembra disso? Eu não ia salvar nada. Felipe! Olha aí. Maurício, eu também ia saber onde no programa do Chacrinha. E nós tudo dançava lá no meio daquele, como é que chama? No meio da plateia, né? E aí na hora de dançar, ele virou pra mim e me deu um abacaxi. O Chacrinha? É. Muito legal. Bacana. Bela, palmas aí pra dona Raíssa. Que a audiência conversa com a gente. Muito legal. Aí beleza. Aí falou assim, o programa está ruim. Aí a Ana Rickman, tentando ajudar, ela chegou e falou assim, peraí, conversa comigo só no ponto aqui, por favor, né? Porque ele tava esculachando assim, a plateia é ouvindo. Tá uma merda, agora vai, faz eles rirem. Não tem como fazer. E ela veio aqui do meu lado, assim. E aí ele tava falando com ela alguma coisa e ela falando no microfone pra ele ouvir, né? Aí ela. Ah. Não, eu sei. Não, é, tá ruim. E eu ouvindo aqui. Aí ela. E eu assim, caraca, velho. Que dia de merda. Aí, cara, eu já tava assim. Eu tinha certeza que não vai ser legal, sabe? Eu tinha a melhor possibilidade. Só que no fim das contas, os meus três minutos, era muita piada ruim, cara. Era uma piada que eu fazia lá no começo. Peraí, a gente tem esse vídeo. Vamos assistir a participação de Renato Albani, não. Renato Batata na Ana Rickman. E vamos ver se a dona Railda Ria aqui é ao vivo. Tem muitos comentários a fazer sobre esse dia. E representando o time Melancia, direto do Espírito Santo, Renato Batata. Olha essa roupa, mano. Oi, pessoal, boa tarde. Olha lá, a gravata é uma melancinha. Pausa, pausa, pausa. Três minutos atrás foi. O programa tá ruim, não vai dar certo. A Ana Rickman tinha acabado de parar do meu lado falando. Será que a gente derruba o programa? Aí ela, no final das contas, falou. Vamos gravar tudo, vamos ver se alguma coisa salva. Senão, não vai pro ar. Eu fui aí fazer com certeza que não ia pro ar. Não vai pro ar, porque não tem nada bom até agora. Não vai ser eu, o Renato Batata, que vai salvar esse programa, entendeu? Não vai ser. Falta não, vai embora. Vai embora, bicho. Isso aí prova que se você acreditar nos seus sonhos, você pode... Você pode um dia chegar lá. Boa, fila. Boa. Essa tá mandando muito bem. Uma coisa que foi legal, essa piada horrível, eles riram. Por quê? Tava tudo tão ruim. Tava uma grande merda. Eu falo isso. A boa prova que tava ruim, que essa piada... Ah, temos uma piada. Meu nome é Batata, mas as meninas me chamam de mandioca, todo mundo... Ah, aí, tem algo. Tem algo. Vamos dar uma crédito pescara. A senhora gostou da piada da mandioca? Gostei, mas realmente ele era feio, hein? Que isso. Esquadra era um contra um. O quinto elemento do outro time era o Rodrigo Marques, que é incrível. Grande humorista. Que hoje é um dos maiores humoristas do Brasil. É ele. Se esse dia foi ruim pra mim, pro Rodrigo Marques, meu amigo, foi o pior dia da vida dele. Por quê? Ele foi depois de mim. Eu ganhei de 80% a 20% dele. Ou seja, essa apresentação ganhou de 80% da apresentação dele. Aí, o diretor, pra finalizar, o diretor abriu o microfone e falou, ó... Só o Gordinho salvou, hein? O resto foi muito ruim. Eu não sabia se eu ficava feliz, cara. Esse dia foi horrível, cara. Vamos a mais um fracasso de Renato Albani. Vamos torcer pra cair no vermelhinho, que é o fracasso vivo. Vamos ver se cai. Será que vai estrear hoje? Com certeza tem um ímã ali, igual o Cassino. Vamos lá. Os caras param na hora. Vamos lá. Boa! 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 Vai ter que fazer, cara! Renato Albani vai ter que fazer um fracasso agora. É o fracasso ao vivo. É, na televisão nada é combinado. O negócio caiu no vermelho bem na hora. Renato Albani. Você vai ter que ir no jornalismo fazer um jornalista sorrir. O estúdio do jornalismo é aqui do lado. Você vai ter que ir lá. Vai lá, vai lá. Aqui é um fracasso ao vivo, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho, Erick Johnson no Gente Como a Gente é o Melhor Programa da TV Brasileira, dona Railda. E aí você tem que rir. Ela já riu, ela já riu, ela já riu, ela já riu. Não gosta disso. Não gosta de piada? Ela não gosta de piada. Aí complica. Ela não gosta de piada. Pode contar uma piada? Não gostou não. Quem é essa? O cara tá perguntando quem é isso. De jegue, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu acho que essa foi uma humilhação que eu podia ter. Quem é esse cara? Nossa, desculpa, obrigado. O cara tem um tatu. Ele tava carregando o tatu no carro dele, o tatu que ele era de caça. Aí o polícia federal parou ele. O polícia rodoviária parou o cara e falou o seguinte, abre o porta-mala, por favor. Aí o cara abriu o porta-mala e falou, o que que tem esse tatu aqui? Ele falou, não, é de caça? Aí o cara falou, não, é de caça. É o meu tatu de estimação. Aí o cara falou, mas você tem um tatu de estimação? Não, não existe tatu de estimação. Ele falou, é o meu tatu de estimação. Aí o cara falou, não, não pode ser. Ele falou, eu vou te provar que ele é um tatu de estimação. Eu falei, então prova. Ele falou, eu vou botar ele aqui no chão, vou jogar um graveto, ele vai buscar e vai voltar. Quando o tatu fugiu, já não era mais, o tatu não tava mais lá dentro. E aí já era. E aí o cara falou, cadê o tatu? Ele falou. Ele falou assim, não sei de quem você tá falando. Que tatu? O que não era nem de estimação, porque afinal de contas ele não tinha o tatu. Ele tinha o tatu, mas era silvestre. Então como é que ele tinha, senhoras e senhores? Esse é o maior fracasso de Renato Albani, senhoras e senhores. Você um dia vai conseguir. Um dia eu vou conseguir. Também, obrigado. Desafio, faça um jornalista sorrir. O Brasil precisa do sorriso do jornalista. É muito difícil, o público muito difícil de fazer sorrir. É o público dos jornalistas. Continuaremos aqui toda semana tentando fazer o jornalista sorrir. Estava gostando do Renato Albani. Daqui a pouquinho ele volta com o quadro Duelo dos Famosos. Eu tô aqui com o Erie Johnson. O quadro novo, Erie Johnson, que é o Gente Como a Gente. Porque todo mundo fala que é humilde. Todo mundo fala. Eu quero saber se você, de fato, lembra daquele Erie Johnson de São Cristóvão, que andava nos botecos, que não sabia o que era marrom galassê, por exemplo. Eu tenho aqui alguns alimentos. Você vai colocar à venda. Eu quero saber se você sabe o que é esse alimento. E aí temos aqui. Se você é desumilde ou gente como a gente. Eita. Coloca à venda. Frila atrás do primeiro prato. Essa comida é legal, né? Essa aqui tá cheirosa, hein, cara? É comida legal. O pessoal aí de casa já está sabendo. Vamos lá. Quer sentir o cheiro? Quer vomitar? Não. Tá bom. Abre a boquinha. A próxima vez pode ser menorzinho, tá? Tá bom. Tá meio sem gosto, mas me parece um empadão. Empadão é uma resposta de rico. Senhoras e senhores... É empada. Isso aqui é um bolovo, Erie Johnson. Hã? Pode abrir o olho. Conhece o bolovo? Não tinha lá em São Cristóvão, bolovo. Não tinha. Bolovo é uma combinação de carne com ovo, empanada, uma iguaria tradicional de um boteco. Você tá ferrado hoje. À noite você vai dar uma... O que que temos aqui? Ah... Nossa, ele tá bonito. Tá bonitinho. Vou fazer pequenininho agora. O outro tá vendendo... Ele tá bonito, tá com o cara que tá gostoso. Tá aqui, senhoras e senhores. Vamos lá, Erie Johnson, por favor. Bem pequenininho. Bem família, né? É bem família. É porque é só a sua família que fez isso. Dá mais um pedaço disso. É uma iguaria, assim, uma iguaria clássica em lugares do Brasil. Significa que talvez você precisa voltar pra base. Sair menos com Edmundo e mais com Adriano Imperador. Me lembra até aquela doce geleinha que vendia assim, não? De? Tá ruim. Essa geleia não tá... Não é uma raiva de morango, não é não. Tá confusa. Tem vontade de ser de laranja... Tem vontade de ser uma coisa, né? Tem. Geleia se acertou. Eu vou dar meio ponto pra você. Geleia de... De... Mo... Morango? Mocotó! Geleia de Mocotó. Você tá acostumado com a geleia de Mocotó? Vendida no povão. O povão agora está animado. Eu acho que eu tenho direito a falar que isso daí é uma geleia. Ponto. Ponto. Vamos dar o ponto? Eu acho. Ponto, 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 para o Edioso. Para o Edioso, ele é gente como a gente, porque ele veio aqui, cumprimentou todo mundo, deu um abraço. Não foi por causa da geleia. Não foi por causa da geleia. Vamos lá, próxima iguaria. A gente tá parecendo o nosso público de presidiários, né? Entendi. Vocês estão bombando, né? Estamos bombando, cara. O quê? A gente tá passando pra mim, a namorada. Você só namora, cara, engraçado. Tava com ela, a gente fez uma foto. Não entendi nada, né? A cara, engraçado, namora o Frilas do Foimau? Tá vendo? Quem falou isso? O cara dentro da cadeia mandou pra gente. O pessoal da cadeia assiste o Foimau. Estamos em número um, primeiro lugar na cadeia. Tamo junto, pessoal. Você que tá com o celular aí na cadeia, aqui, ó. Ó, já entra aí, ó. Do Foimau, o Instagram. FoimauTV. Sensacional. Essa daqui eu acho que é fácil, hein? É sério isso? É sério? Ó, você aqui eu vou te dar só um. Só um? É. Abre a boquinha. Essa daqui é fácil. Aí, cara, é da tua raiz. Você mostra? Aê! Aê! Tremorço, Tremorço. Um cara que é descendência portuguesa, Vasco da Gama. Porque isso daqui é bom. Uma cervejinha. Por ele comer Tremorço assim, direto, ele ganha dois pontos, senhoras e senhores. A última iguaria, então. Vamos lá, Frila? Essa daqui é difícil, hein? Com muito animado. Deu fome. Essa daqui deu fome. Deu fome? Você gosta disso daqui, Frila? Como? Como muito. Eu adoro. Como muito? Ó. O cara tá molhadinho. Abre a boca. Eu posso dizer que é uma carne assada. Mas tem um nome... Pois é, lagarto. Harry Johnson errou a rabada, senhoras e senhores. E amo. Pum! Tá vendo? Sabia? Essa daqui, eu falei, Harry Johnson não erra a rabada. Sabia que eu adoro isso? Falando sério. Adoro. Adoro? Adoro a rabada. Se você comer mais um pedaço, rapidinho, a gente vai te colocar no quadro do Gente Como A Gente, senão você vai entrar no desumilde. Tá maluco? É minha. Aí. Senhoras e senhores, estamos inaugurando o quadro do Gente Como A Gente, Harry Johnson. Gente Como A Gente, Harry Johnson. Comendo rabada na TV aberta. É isso que a gente precisa valorizar. É o artista que come rabada. Come o tremoço daqui de longe. Sensacional, senhoras e senhores. Harry Johnson, siga ele no Instagram. Estamos estreando um novo quadro nessa nova temporada, senhoras e senhores. É o duelo dos famosos. No meu lado direito aqui temos Harry Johnson. No meu lado esquerdo temos Renato Albani. Como que funciona o duelo dos famosos? Cada um terá direito a uma pergunta aleatória, que vier na qualquer curiosidade. Se o outro quiser responder a pergunta, bate no botão. Você respondendo a sua pergunta, você ganha um ponto. Se você não responder a pergunta, quem perguntou ganha um ponto. E assim as perguntas vão ser feitas da forma mais espontânea possível. Então vamos lá, vamos começar aqui com Renato Albani. Renato Albani, qual a pergunta que você tem para Harry Johnson? Lembrando que você pode dizer qualquer pergunta. E se você queimar o seu filme, eu não tenho nada a ver com isso. Mas também ele tem pergunta para fazer? Eu tenho que fazer perguntas que você não queira responder. É, perguntas que você não queira responder. Olha aí. Exatamente. Olha aí. É, entendeu o nome? Eu também te amo. Eu quero começar de boa. Manda daí. Algum famoso que tenha um bapho insuportável que você pode falar o nome. Rapaz? Você vai respondendo ou não vai respondendo? Você vai respondendo? Você é... Você é... Vai, Grispa! Vai, valeu! Valeu, valeu! Mussum. Parabola! Mas ele tinha, ele tinha. Ele tinha, meu amigo. Bapho de cachaça incrível. É, ele deu o bapho de cachaça. Não, meu cumpadre. Ele é muito ligeiro, porque eu vou me ferrar muito nesse cara. O cara é ligeiro. Não vai não. Você vai bem. Você vai bem. Tem um cara que já não vai reclamar. Não, ele dá cachaça. O bapho de cachaça. É, ele deu o bapho de cachaça. Olha só, agora é sua vez. Lembrando que ele tentou te ferrar. Tentou, tentou. A mesma pergunta é fácil, tranquila. Você, por um acaso... Dere. Por um acaso, você está namorando e essa namorada significa mais do que a tua ex? Puta, mas esse quadro é pra você, bicho. Eu não posso não responder essa pergunta. Não existe, não. É o melhor quadro da filha brasileira. Imagina o cara chego falando. Eu prefiro não falar. Cara, que ex? Respondeu. Arrasou. Ah, tá bom. Arrasou. Sua vez. Tem algum trabalho, alguma novela? Sempre tem. Sempre tem. Alguma novela que você pode falar que, cara, essa eu participei e fiz, mas era ruim demais essa novela. Tem. Pra mim, particularmente, fina estampa. Rui? Pra mim foi pressa. Por quê? Porque o papel era fraco. O papel era muito fraco, muito fraco. Aí você andava na padaria, ninguém reconhecia. Não, nada, lugar nenhum. Chegava em casa, o porteiro falava, hein, novela, nunca mais. Tem acabado de ver. Vambora, vambora, vambora. Por um acaso, agora sou eu? Na sua opinião, qual é o comediante que não tem graça nenhuma? Tirando eu, que não pode responder. Tem algum, fala o nome dele. Se quiser não responder. Vai, se queima, vai, se queima. Rudy Landucci. Esse quadro é maravilhoso. Cara, isso é muito horrível, cara. É uma sensação péssima aqui. Quero ficar aqui. Quero ficar aqui até amanhã. Esse quadro é perfeito. O cara me bota do lado do dinossauro. Não, não, tá maluco. O cara vai me ferrar muito. Vamos lá, você tá bem, você tá ótimo. Bora. Pra quem tá chegando agora é o duelo dos famosos. Um tem uma pergunta. Qualquer pergunta polêmica. Se ele responder, ganha um ponto. Se ele não responder, quem ganha quem perguntou. Basicamente isso, já estamos num nível pesado. Mauro, qual é o nome desse quadro? Duelo dos famosos. Não. Não. Vamos mudar o nome a partir de agora. Vai dar merda. Vai dar merda, hein? Porque vai dar. Vamos lá. Ator ou atriz que você jamais contracenaria? Rapaz, essa pergunta é um pouco delicada. Porque ator e atriz é o contraceno. Agora, quase ator e quase atriz... Deixa eu ver, cara. Ator e atriz, essa tu vai ganhar ponto. Viva a ética! Porque sendo ator... Viva a ética! Viva a ética! Porque sendo ator, sendo atriz... Eu não vou comemorar agora, não, porque vai vir a pergunta dele. Agora, vem cá, qual é a atriz que você olha e fala... Essa, essa eu abandono a minha namorada e colo tu ela. Essa atriz ou eu quero saber o nome? Quatro meses de namoro? Quatro meses de namoro? Vai perder. Vai dar merda. Vai. Quer empatar? É bom empatar. Calma. Eu te dei uma deixa. Não, eu não posso não. Eu só tenho... Dá três a dois. Cara, não existe hoje viva a atriz. Oi? Oi? Não, pode me dar três aqui. Tá louco. Tá louco. Tá bom. Não, pra fazer média. Vamos à última rodada, então. Já pegou alguém fazendo a imitação do Romário? Já. Aperta o botão, tô mostrando que deu bom. Deu bom, 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 bom. Quem que cê pegou? Queria saber, porque eu tô tentando a ser imitação. Cheguei pra ela, falei assim, aí, parada é o seguinte. Não tá querendo que eu te imite? Então eu vou imitar. Eu vou imitar você, imitando ele. Entendeu ou não? Fica comigo, Regininha. Regininha? Regininha? É, a Regina. Regininha. Não, é a Regininha. Regininha. Não, não é aquela Regininha. Não, Regininha. Regininha, não. A Regininha. A Regininha. A Regininha, potecate? Olha aí! Você foi vista? Vai dar merda. Mas o Romário com você, vocês são parceiros. Há muitos anos. E vocês já brincaram de... O Romário, quando eu chego, Maurício, eu chego perto do Romário e falo, E aí, tudo bem? Eu falo tudo. Aí ele fala, pô, fala alguma coisa. Falar o quê, meu? Fala tu. Não, eu quero saber de você. Eu falo, sabe o quê? Pergunta aí que eu falo. Aí fica uma coisa que não me ensai. Você tá gostando da parada toda de ser político? Claro que não, pô. Tô enrolando. Última pergunta, Jerry Johnson, que eu acho que vai ganhar essa competição. Não, eu vou deixar um empate. Será? Mas não dá merda pra ele. É. É uma pergunta sua. Você, quando for se apresentar, agora, depois desse programa, depois desse quadro, você vai ter coragem de olhar para a sua namorada, que vai estar lá no meio de uma encenação, tu para e fala pra ela, gente, só um minutinho. Eu te amo, você é a mulher da minha vida, é com você que eu quero casar. Ah, isso é muito perigoso, Harry. Não, talvez não. Pô, ele tá apaixonado, olha lá os olhos. Mas aí, se você apertar o botão, você vai ter que fazer isso e filmar. Eu não quero responder essa. Amor, amor, na hora certa. Ponto para a Erin Johnson, senhoras e senhores. É o grande vencedor, pão para a Erin Johnson. Tem um prêmio, Erin Johnson, que é o seguinte, a gente foi em alguns camarins, a gente foi pela rede de TV buscar algo que ninguém tá usando e dá pra você. Qual que é o prêmio aí, Freela? O que que tem aí? Temos aqui, onde tava isso? No Superbop. Toma aí, parabéns, a gente vai entregando. Claro, eu tava precisando. Eu tava precisando, cara. Ó, e daqui a pouquinho o Renato Albani volta com o quadro Passo Celular com informações inéditas, teremos aspas em todas as redes de fofoca do país. A gente tá conseguindo isso. Já já a gente volta com mais Erin Johnson com um quadro Qual o talento secreto? Qual o talento secreto de Erin Johnson? O que que você acha? Algo que você nunca viu ele fazendo. Erin Johnson? É. Porra, não faço a menor ideia. Ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez antes. Me dá seu celular. Não, pô. Eu tô namorando, cara. Não, não, não serve, cara. Me dá seu celular rapidinho. Eu juro, eu não vou passar do limite. Algo Ventura. Algo Ventura. Algo Ventura. Eu nunca não aguento. Ele tá em Portugal, pô. Me deixa em Portugal. Desgraça. Toda hora eu acho que alguém é uma experiência. Falei pra todo mundo aqui agora. Ó, o Renato tá me ligando. Caralho, maior felicidade. Corta, eu tô no programa do Maurício. Meu irmão. Não tá dando certo aí aí, mas eu vou. Você tá onde? Tô na França, meu irmão. Olha aqui. Mostra aí. Aí. Porra, que maravilha. Porra, olha isso. Tenta encontrar com o Leymar. Isso é conteúdo. Mostra o conteúdo aí, Thiago. Aí, meu irmão. Ó, tamo aqui chegando. Isso é o Arco do Triunfo aqui. Legal, vamos ver. Como é que tá legal o Arco do Triunfo? Tá bacana? Tá trânsito? Tá, tá tudo maneiro. Tudo sem relaxar. Grande, grande, grande. É grande, né? A gente vai fazer um conteúdo agora aqui pra Ventes, tá ligado, mano? O Bob da Roupa. Vai lançar a próxima coleção mês que vem. Eu vou fazer aqui. Boa. Aproveitou pra fazer o Mercham. Mandou bem. Aproveitou que tá entrando no ar. Algo Ventura. Eu te amo, meu irmão. Bem, desculpa aí, Maurício. Tá bom. Então, obrigado, Thiago. Continua com o seu passeio aí. Vai até a Torre Eiffel lá. Vai ser legal. Te amo, Mau. Tamo junto. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Mágico. Mágico? Vamos ligar. Tem dois mágicos. O que a senhora prefere de mágico? Caio Martins ou Renner? Caio. Caio. Eu vou ligar pro mágico pra gente ter mágica aqui no programa. A senhora gosta de mágica? Gosto. Então vamos fazer uma mágica aqui. Mágico não te atende, velho. Cara, ninguém me atende. Impressionante. Opa, tudo bem? Opa. Onde é que você tá, Caio? Tudo bem? E aí, Mágico? Beleza? Faz uma mágica aí pro nosso programa. Uma mágica? É. Ó. Sensacional, senhoras e senhores. Uma mágica improvisada de Caio Martins. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Bacana, tchau. O cara não tá entendendo nada aqui. O cara tá em casa descansando, meu irmão. O que a gente precisa no programa? Você tem contato do Léo Picom? Tem. O Léo Picom ia fazer a estreia no teu lugar. Aí não pôde. Então eu vou fazer ele participar. Lê pra ele. Eu não atenderia se eu ligasse. Vamos lá. O Léo Picom não atendeu. Tá online. Falar contigo. Ô, gente. Tô numa reunião. De quê? De que? Reunião de quê? De quê? Não pode ser tão importante. Que horas você libera? Atende rápido. É um call. Me liga quando der. Deu merda no Faustão. Tô louco, velho. O cara vai entrar. Ele vai terminar a call. Por que eu tô ligando pra ele? Pra avisar que deu merda no Faustão. Ô, Léo Picom, como assim? Assim que der, liga. Você tá no Maurício Meirelles, sem ter. Eu tô perdendo a credibilidade. Ah, o pegadinho não valeu. Você tá bem, frila. Você tá... Ágil. Vai no Fred. Vai no Fred. É Bruninho. Bruninho Carneiro. Ele atende, você acha? Acho que atende. Ele me chamou pro meu ensaio. Eu não fui chamado. Só de sacanagem eu vou convidar o Léo Picom. Vai ter festa com o filho do Fred. Ah, ligou, ligou. Léo Picom ligou. Sabia que era... Eu não falei que a gente ia ter Léo Picom na estreia, senhoras e senhores? Léo Picom na estreia. É isso aí. Sensacional. Léo, como é que tá a Jade? A Jade tá bem. Tá bem? Ela falou que tá com saudade de você. Tipo, quando você vinha visitar ela na casa dela. Ih! Não, mas é que... Aí ela, porra... Aí você me complica. Galera, foi... O que você tá lindo? Eu sou a palhaçada. Ai, que horror! Eu tenho namorado. O trate disso. Ele, assim, todas que você pode imaginar, ele já teve. E, inclusive, ele é uma referência pra quem pega uma. Porque as pessoas ligam pra ele e perguntam, Renato, o que eu faço? Eu tô com sífilis, sei lá o que. Você já ligou pra ele? Pra saber o quê? Meu, ele tem namorado. Pra saber o que faz. Você já ligou mesmo? Você já teve uma parada e falou, Renato, me ajuda. Não, eu nunca... Você não vai no Google, você vai no Albânia. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. Mas é o que roda aí na boca da galera. É o que roda na boca da galera. Ô, Léo, eu preciso pra esse primeiro programa fazer um barulho. Tem alguma coisa da Jade Picom, assim, que você pode contar pra gente? Depois que ela saiu do BBB? Cara, desde que ela saiu do Big Brother, ela tá com um problema intestinal muito forte. Então ela tem peidado muito e cagado muito. Em momentos inesperados, acontece. Você escuta um peido, assim, e aí você olha pra ela e... Ela não tinha isso antes do BBB. E vazou o ódio dela no BBB, cagando. É sério. Vazou o ódio dela no BBB, cagando mesmo lá. Eu achei ele mais mala. Acho que lá já tava meio que começando, né? Ótimas aspas. Ganhamos aspas, Léo Picom. Em breve queremos você aqui. Muito feliz que a sua casa é uma das maiores que eu já vi. Você não para de andar. Parabéns aí. Tem uma sala no meu quarto que ela leva até a cidade, né? Porque minha casa, ela começa no campo e eu tenho... Mudo o BBB, né? Da sala pro quarto. Mudo o BBB. Sensacional. Léo, a gente te espera aqui, a gente te ama e a gente tem uma homenagem pra você. Beijo. Valeu, irmão. Tchau. Senhoras e senhores, depois de um ano, o Foi Mal tem a maior contratação de todos os tempos. Pois é, sensacional. Depois de Dona Railda, agora pra nova temporada a gente vai ter diretamente do SBT, de um dos maiores programas de humor do Brasil, diretamente do De Noite, de Danilo Gentili. Ele, o nosso, o novo contratado. Senhoras e senhores, depois de um ano, o Foi Mal tem a maior contratação de todos os tempos. Pois é, sensacional. Depois de Dona Railda, agora pra nova temporada a gente vai ter diretamente do SBT, de um dos maiores programas de humor do Brasil, diretamente do De Noite, de Danilo Gentili. Ele, o nosso, o novo contratado, Palhaço Amendoim! Mas olha só. Ele é ótimo. Cheguei. Mas você sabe que eu sou o William Bonner. Está certo disso? Eu sou o William Bonner imitando o Silvio Santos. É que eu não sei imitar o Silvio Santos. Eu não sei imitar o William Bonner, por isso que eu sou imitando o Silvio Santos. Entendeu a piada? Eu sou engraçadão. Te trouxe um presente também aqui, ó. É. O nariz de palhaço! Aê! Aê, muito bem! Ele é bom, assim. Você sabe que agora com as variantes do Covid, agora tem a Covid Rainbow. Você fala assim, ó. Ati! Aê! Ati! Aê! É boa, é boa. Você sabe que o Silvio Santos, ele estava em viagens e estava com um funkeiro muito famoso. Sabe quem é esse funkeiro? Não. MC Lan. Aê! Ele é bom. Ele é bom. Entenderam? MC Lan. Você sabe que esse nariz eu trouxe para você? Isso aqui é Projota. É um trocadilho. Projota é o cantor do BBB. Esse aqui é bom. Qual é o sol que ajuda todas as mulheres no final do mês? Ou no meio do mês? Ou no mês? Sol? Não sei. É o... Absolvente! Deixa eu ver! E por que que tá o Chico Henrique? Porque ele tá com o Chico. Ai, cortado o Chico. Gente, toda semana a gente vai ter aqui o Palhaço Amendoim, contratação de peso. O que a senhora achou do Palhaço Amendoim? Amei. Vem aqui me dar um abraço. Aê! Senhoras e senhores. Eu quejei ela, quejei ela. Você deu um selinho. Que legal. O Foi Mal voltou com nova temporada, senhoras e senhores. Toda semana, Palhaço Amendoim! Eu quero agradecer a empresa Digunza S.A. Digunza S.A., que legal. Fazendo sempre aí. Bacana. Vou fazer também um filme. Vai ser o filme dos palhaços. Ah, legal. Um monte de best dos palhaços. Muito bacana. Muito feliz, cara, com a sua contratação, tá bom? Qual o talento secreto de um dos maiores nomes da televisão brasileira? Toda semana aqui no Foi Mal, a gente vai mostrar talentos que você nem imagina que o artista tem. No caso, estamos falando dele, Harry Johnson, um grande ator, um grande jogador de futebol e agora um grande lutador ou jogador de capoeira. Vamos lá! E esse foi o Foi Mal de Estresse, senhoras e senhores, com o Harry Johnson lutando capoeira, Renato Albani no Proca Show. Enfim, semana que vem estamos de volta. Semana que vem estamos de volta! Valeu! Entra aí no Instagram, arroba Foi Mal TV e Harry Johnson e Frila lutando capoeira. Valeu! Programa maluco!